Música Juiz pode alterar definição jurídica da conduta na sentença mesmo sem abrir prazo para aditar a denúncia, decide a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. No habeas corpus julgado, a defesa do réu alegava a necessidade de se aditar a denúncia apresentada pelo Ministério Público após o encerramento da fase de instrução, conforme prevê o Código de Processo Penal. Isso porque, no momento da sentença, houve a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão qualificada. A quinta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, em primeira instância, o réu foi condenado com base nos fatos já descritos na denúncia e sobre os quais ele teve a oportunidade de se defender ao longo do processo. Assim, para o ministro, não seria o caso de aditamento da denúncia ou de abertura de prazo para complementação da defesa. Ribeiro Dantas também explicou que, segundo o CPP, o juiz, sem modificar a descrição do fato trazido na denúncia ou queixa, pode atribuir definição jurídica diferente daquela proposta pelo Ministério Público, mesmo que, como consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Tchau, tchau!